Bola Rodrigo Belo, grafaita no silêncio 5 da manhã, o dia amanhã senta Na pista ainda tem cavalo correndo 1 litro de 10 já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Vim procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas já me pela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei 5 da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo 1 litro de 10 já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas já me dê-la O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei E deixe-lhe trabalhando Para Rodrigo Melo, teu vaqueiro vai testar Dá um boi lá, menino Eita, porra, já Apaixonei, bebê Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar E se eu tivesse que ter outra Me escuta E se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual você Minha boca tua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se quer procurar, procurar E se quer vasculhar, vasculhar E se eu tivesse que ter outra E se eu tivesse que ter outra Me escuta E se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca tua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nada nessa vida Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E se eu tivesse que ter duas E se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Em novo dia, lá fica meu parceiro Vindo play, tamo junto Melhor Lava Jato e Aracati Lá fica Para Marcos do Costa A Pai Apaixonei bebê Não deitou com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Dava no gravo Até sarei na hora E ela tá gravando E desgavando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Eu tremei assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, com o mal que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgrabando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Eu tremei assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, com o mal que dizia Então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Eu tremei assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, com o mal que dizia Então volta pra mim Oh, 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 oh Não me julgue Apenas com sua imaginação É só ser moreninha O meu coração E não me julgue Apenas com sua imaginação É só ser moreninha O meu coração E eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Oh, oh, oh Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Desculpa, meu benzinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue Apenas com sua imaginação É só ser moreninha É só ser moreninha O meu coração Não me julgue Apenas com sua imaginação É só ser moreninha O meu coração Eu não consigo entender Por que mudou assim E eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Não é a mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou E eu não aceito Olha que estou cansado de te explicar Do meu jeito Não tem jeito Do meu jeito Não tem jeito Sinto ciúmes de você Vou te abarrar Vou te prender Pra não chorar Pra não sofrer De solidão Por você De solidão Por você Não vou deixar você Com outro alguém Se acontecer Eu fico louco Eu tenho tanto amor Pra dar também Meu bem 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 Trava aí Do C10 De novo que vai ficar Bora meu parceiro Vitor Play R&M Produções Bora Rodrigo Melo Bora Magno Costa Eita porrazão Se é Frank Lima Alguém Uuuu Ai Uuuu Se é Frank Lima Ai meu Deus Uuuu Em nome de Aracati Veículos Para Vovando Amaceno Para Diogo Melo Ai meu Deus Uuuu Eu conheci uma americana Lá na vaqueja Ela falava comigo Não entendia Na minha cabeça Ela só queria Forrochar E não deu outro Eu tomei um enxame Pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Se é Frank Lima Se é Frank Lima Ela dizia Se é Frank Lima Se é Frank Lima Ah meu Deus Eita porrazão Só presta assim Ou vai lá Na minha cabeça Ela só queria Forrochar E não deu outro Eu tomei uma Chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia E você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Sei que você vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou chamar, chamar Eu não vou quando chamar, chamar Eu não vou pra mim, nosso amor Acabou quando me chamar, chamar Eu não vou chamar, chamar Eu não vou chamar, chamar Eu não vou pro foda quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a mim, quando eu não estiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chama, chamar, 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 eu não vou E dá pra mim, assim, eu não vou gastar E você vai ficar triste Você vai se arrepender Você vai estar Bolden E tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara E fora deste céu cinzento eu vejo Alguma coisa estrelada Eu andava entristecido de amá-la Agora eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela que eu sorria você chora Olha que fora deste fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada E pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em tua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite passada Eu andava entristecido por nada E tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara E fora deste céu cinzento eu vejo Alguma noite estrelada Eu andava entristecido e te amava Agora eu andava entristecido e te amava Agora eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela que eu sorria você chora Eu andava entristecido e te amava E fora deste fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada A de completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em tua história E eu fugi do paraíso mesmo Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite passada Eu andava entristecido por nada E eu não troco esse sorriso por nada Pode completar seu beijo Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Aquela noite passada E eu não troco esse sorriso por nada E pararáaráará Eita, parração Grava aí, trouxerês Eu vou comparar a nossa relação a Jesus Parqueiro bom me alcança de correr atrás de gado Ai meu Deus Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é de querer tanto te amar E é porque vaqueiro quando quer corre atrás E pega o voo sem medo, até não aguenta mais Tô cansado de tanto desprez Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse rojão E eu vou comparar a nossa relação assim Parqueiro bom me alcança de correr atrás de gado E eu vou comparar a nossa relação assim Parqueiro bom me alcança de correr atrás de gado Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é de querer tanto te amar E é porque vaqueiro quando quer corre atrás E pega o voo sem medo, até não aguenta mais E eu vou comparar o voo sem medo, até não aguenta mais E cria na relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gado Vai, agora vai Sinto que não dá mais O Mancena é mais feliz hoje comigo Não é mais como antes Sinto você distante Seus olhos não me negam e você quer me falar E não tem mais amor, não tem mais amor Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi por um tempo que durou Não volta mais Baby, tudo acabou Você não sente mais amor Não é mais como antes Eu sinto você distante Seus olhos não me negam e você quer me falar E não tem mais amor Seus olhos não me negam e você quer me amar E não tem mais amor Baby, tudo acabou Tu ficou pra trás Foi por um tempo que durou Não volta mais Não volta mais Então me negam e você quer me negam e você quer me negam e você quer me negam Então me negam e você quer me negam e você quer me negam e você quer me negam Foi Deus quem mandou o seu amor pra mim Meu anjo azul, é fumo, meu jardim É pura magia, o seu abraço vem e me faz treinar Com o seu jeito de amar Mel, mel, o teu beijo tem Mel, mel, o seu desejo tem Mel, mel, o meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver E eu te canto e vou te amar E para sempre te amarei O seu olhar me excita Deixo meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Já você tem o dó de me seduzir E me fazer feliz Mel, mel, o teu beijo tem Mel, mel, o meu desejo tem Mel, mel, o meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver E eu te canto e vou te amar E para sempre te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu viver E eu te quero e vou te amar E para sempre eu te amarei E para sempre eu te amarei Oh, forragem dezembro demais, menina Partiu com o belo Para roubando a machina Na cartinha e veículos Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar O meu amor E se você não dá valor Ao que sinto por você E por que viver chorando por você? Ai, gostosa! Se tu nem ao menos quer me ver Olha que eu não sei por que eu fui te dar O meu amor E se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu Sofre por você também Oh, será que você não tem coração? E que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Olha, cuidado E o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém E não te quer Só dá isso Oh! E vai pagar O que você fez pra mim E quem sabe assim Vai dar valor Para o senhor! Oh! Eita forrozão Se é frango lima Grava aí Então você vê A boca, meu Deus! Uh! Ah! Amor, senhor! Vamos! Ai, meu Deus! Eita forrozão Ai, eu só lembro da batida de poeira Vem da China, vem trabalhando A nome dela Rodrigo Melo Valeu, amor! A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abra sua porta, me aceita de volta O que mais importa é amar, é amar Seu beijo de mel Olhar e prober Jeito tão carente Muito sedutor Não sei se um dia Tô irreverente Mas fica na gente A marca do amor Sem os seus carinhos Não sei onde vou Sozinho estou Eu preciso te ver Meu amor, eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Meu amor, eu quero Eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Puxa o pão e vai! Oh! Oh! Eita forrozão Tch, tch 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 Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar O seu toque já me dá prazer Tá difícil de viver Sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor é flor E tem raiz É um fogo que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Enquanto seu coração bater Eu só sei que vou viver só pra te amar Eu gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim E toda vez que você vai te amar E toda vez que você vem me ver E dá vontade de parar o tempo Esse instante que não cansa de passar Eu quero sempre ser o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Eu tenho a minha vida inteira pra te dar E todo tempo é pouco pra te amar E todo tempo é pouco pra te amar Se é forró de cabra baixo, meu filho Respeita as caras Se é frango de malvivo Qualquer semelhança é mera coincidência, meu bebê Com a boca, menino Chegou na barca do carro Valeu, foi, menino Bora, Rodrigo, me amou Ai, meu Deus Bora, vim do play Lá ficar Foi você E me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Eu me apaixonei Pelo seu olhar Seu andar pagueiro Seu olhar faceiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você E me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar Aí quando eu te achar Eu quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu é essa razão Desse meu querer Oh, parará Parará, parará Eita, porra já Parará, parará Parará, parará Parará, parará Oh, oh Ei, ei Ei, ei Isso é porra de cabra Abaixo, respeita, meu filho Come, porra Ai, meu Deus Tu sei que às vezes a distância Nos persegue E coloca empecilhos No amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade Na verdade é combustível Pra relação Bora, senhor E toda noite eu dou uma olhando A sua foto No papel de parede Do meu celular Sei não, mas algo é triste E um dia Na gente ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Oh, oh Como a água do mar Eita, porra já Isso é bom demais, menino Vem descendo, vem trabalhando Bora, bagno, costa Oh, oh Arrouvando, é uma cena Bora, Diego, belo Ai Sei que às vezes a distância Nos persegue E coloca empecilhos No amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Pra relação E toda noite eu dou uma olhando Na sua foto No papel de parede Do meu celular Sei não, mas algo é triste E um dia Na gente ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar E quando isso acontecer E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Em nome de Aracati Veículos Em nome de Lá Ficar Meu parceiro Vitor Play Rodrigo Melo Verão 2 E o que é distante vai ser Por quê? Amém.